Aproveitando bem o lado de saque. Renata. Outra vez o bloqueio da Sandra. Renata levanta, olha a Sandra de novo. Essa vez conseguiu colocar a bola, deslocar a bola ali do bloqueio. Uma bola importantíssima aqui. A equipe vai pro lado bom pra sacar a Ana Paula e a Renata com o placar em igualdade de condições. Um erro agora poderia custar uma desvantagem de dois pontos. Delicada no momento que vai se aproximando a decisão dos primeiros sete. Empatadas em 14 pontos, Larissa e Sandra, Renata e Ana Paula. Vai sacar a Renata. Pra cima da Larissa. Sandra levanta, bola fora da rede. Larissa coloca, Ana Paula intercepta a bola ali. Bola que volta. Levantamento da Larissa. Sandra, a bola bate na rede. Auxílio luxuoso, né? A bola bateu na rede. Deu certo. A Sandra até riu pra Ana Paula. E a Ana Paula fez o mesmo, evidentemente. Contou com muita sorte agora a Sandra. Pegou a Ana Paula e a Renata no contrapé. Uma jogada indefensável. Chegou a dar uma piscada na microcâmera do Sport TV. 15 e 14 para Larissa e Sandra. Estamos chegando no momento de definição desse primeiro sete. Larissa vai sacar. Cada ponto é importantíssimo. Renata. Ana Paula, bola pra saída de rede. Fez o recuo. Sandra buscou de peixinho sensacional. Levantou. Larissa coloca. Renata. Olha a Ana Paula. Na colocada, Sandra tentou acompanhar. Não deu. É interessante, Sérgio Maurício, que a Sandra e a Larissa conseguiram se aproximar do placar, forçando muito o saque no lado bom. E por forçar muito o saque no lado bom, muitas vezes você perde a precisão optando por forçar o saque. É uma estratégia. E elas deram sorte. Porque o jogo mudou, de certa forma, sem querer, por forçar o saque. O saque entrou na Ana Paula, elas conseguiram uma sequência de pontos. Uma estratégia que não foi utilizada no início da partida. Já que Sandra e Larissa optaram por sacar na Renata. E a Renatinha vinha virando muito bem. 15 a 15. A Sandra deu um tempinho, ficou sentada, conversou com a Larissa, deu uma respirada. Muito calor aqui em Ipanema. E poupar as energias também. Muito jogo pela frente. Saque da Ana Paula. Larissa recepcionou. Sandra levantou. Bola dividida. A Larissa foi mais rápida que a Ana Paula. A Ana Paula tentou buscar essa bola em cima da rede. Muito inteligente a Larissa e a Sandra. Aceleraram o jogo. A Ana Paula sacando viagem. Desabaixaram um pouquinho a levantada. Complicou a chegada da Ana Paula. Vê que a Ana Paula está se estruturando para saltar. E a Larissa já está praticamente finalizando sem defesa para a Renata. 16 a 15. Vai sacar Sandra Pires. A Sandra saca e vai para a rede. A Ana Paula levantou. Renata passou pelo bloco. Jogo empatado em 16 pontos. Jogando muita bola. A Renata tranquila. Não está se abalando. A recepção o tempo inteiro perfeita na mão da Ana Paula. Muitas vezes a chance da Ana Paula atacar de segunda. Muito à vontade nessa decisão a Renata. Vai sacar agora a Renata. 1,76m. Larissa recebeu. Levantou a Sandra para a saída de rede. Batou sem bloqueio Larissa. Ela percebeu que a Ana Paula estava saindo para a 2. Ou seja, saindo para a diagonal. Uma bola estava muito aberta. Era muito distante. Um caminho muito longo para a Ana Paula chegar lá na diagonal. Ela saiu para a diagonal curta. E a Larissa tinha o campo todo na diagonal. Alongou a diagonal com velocidade. Vai sacar a Larissa. 1,74m. Sacou na rede. E nem forçou muito o saque. Deu um ponto de graça. Aquela história. Falta um ponto agora para virar de lado. A tendência é que a Ana Paula force muito o saque para tentar passar para o lado pior do saque. Uma vantagem com uma certa folga no placar. Ana Paula vai sacar. Jogo empatado em 17 pontos. Saque complicado. Larissa levantou no capricho. Sandra Pires só colocou. Não quis encarar. A bola estava muito dividida ali na rede. Prefiro só colocar. 18, 17. Mais uma mudança de lado. Vamos a 35 pontos. A Ana Paula está chamando a atenção do Deuzir Martins. Pedindo um dois toques no levantamento da Larissa. Está dando uma paradinha também. É normal. É um jogador experiente. Aproveita a passagem por baixo do ar. Para chamar a atenção. Mas na minha opinião foi um toque legal. Não foi exatamente perfeito. Mas na minha opinião também não caracterizou os dois toques. Sandra. Sacou bem no fundo. Sandra. Aproveitando bem o lado de saque. 19º ponto. 19 a 17. A Sandra jogando muito bem desde ontem. A Sérgio Maurício. Só teve uma infelicidade que no jogo com a Tarita elas não foram bem. O placar teve uma diferença grande. E essa diferença custou a chance da Sandra de chegar nesse dia de hoje. Em condições de conquistar o título da Rainha na Praia. No momento olímpico de hoje, Renato Ribeiro e Tiro Marcos recebem os iatistas Maurício Santa Cruz, Adriana Costil e Alexandre Paradeira, que falam da expectativa para o Pan do Rio. Hoje, 10 da noite, no Sport TV. Sérgio Maurício queria aproveitar para citar os técnicos, né? A Renata é treinada pelo Abel Júnior. A Larissa é treinada pelo Reis. A Ana Paula é treinada pela Letícia Pessoa. E a Sandra Pires é treinada pelo Alemão. A Ana Paula é treinada pela Letícia Pessoa. O que é que eu vou avaliar levantada aí pra você? Só que não escorre com essa bola. O que é que eu vou avaliar pra mim agora? Vamos lá! Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, não tá só, Elton. Você tá lá, eu tô aqui. Nesse momento já, Sandra e a Larissa estão optando por estarem mais tranquilos no banco. Já mais desirribidas, né? Normal, não estão acostumados a jogar juntas, moram em cidades diferentes. A Larissa treina em Fortaleza e a Sandra Pires treina lá no Rio de Janeiro, na Praia do Leblon. Vamos pro reinício, 19 a 17. Dois pontos a vantagem pra Larissa e Sandra. A Ana Paula levantou pra saída de rede. Renata atacou pra conquistar o 18º ponto pra sua dupla. A Sandra, quando caiu do bloqueio, teve uma reação com a Larissa. Ela esperava que a Larissa estivesse lá na jogada. Vê como ela se posiciona bloqueando o corredor, imaginando que a Larissa estivesse posicionada na diagonal. Saque da Renata. Pra cima da Larissa. Sandra levanta. A bola não ficou muito alta não, mas a Larissa muito rápida. Jogou no corredor. 20º ponto. Ponto do 7 para a dupla Larissa e Sandra. E mais um erro de comunicação agora da Renata e da Ana Paula. A Ana Paula projeta o corredor para a diagonal, esperava que a Renatinha estivesse aqui onde a bola caiu. Na paralela. Normal, né? Os jogadores não estão acostumados a jogar juntas. Se os erros acontecem. Vai sacar a Larissa, sacou a Larissa pra cima da Ana Paula. Ponto importantíssimo. A Ana Paula sobe pra cortar. A bola bateu ali no bloqueio. Sandra tentou de manchete no fundo. Bola que volta. A Renata levanta. A bola ficou dividida. Sandra! Fim de papo no primeiro set. Deu Larissa e Sandra 21 a 18. Vencendo, portanto, a Larissa o primeiro confronto. Dando o primeiro passo rumo ao Rainha da Praia 2007. A gente volta já já. E aí, tá ligado? Sport TV, o canal campeão. E aí, tá ligado? E aí, tá ligado?